Valeu, Ricardo. Um abraço para você. Tomada de decisão. Listo, vai, vai, vem. Dá uma fase na frente. Você toma decisão. Listo. Qualidade. Tirar o adversário da zona com foco. Nossa, consegui fazer isso. Vamos lá, gente. Aí, vamos lá. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Vem pra dentro. collections de link na descrição. Não se esqueça. Vem pra dentro. Vamos lá. Vem pra dentro desse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto